Música Bom, uma das principais atrações de São Paulo sempre é alguma exposição Sempre está acontecendo alguma exposição sensacional por aqui Então agora a gente veio aqui na OCA Onde está acontecendo a exposição Corpus Nós vamos entrar aqui, vamos dar um rolezinho ali dentro Eu não sei porquê Devemos sim continuar Talvez se o seu amor passar Vou lhe cumprimentar Eu não tenho razão Então por que não relaxar Então por que não relaxar Antes do cair da noite no Baixo Augusta Eu trouxe o Gabriel aqui para o outro lado da Augusta Para conhecer um casal de amigos meus A Paula e o Gil Responsáveis pelo Beluxo O preenchão mais famosinho da cidade E também pelas festas mais animadas da noite de São Paulo E também por que fazer compras é uma atração de São Paulo Então vamos olhar o melhor das compras Música 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 Muito legal ser viajante opanca Mas eu vou passar o dia dos namorados longe da minha mulher Então aproveitei aqui para comprar um presentinho Para ela, estou escolhendo algumas coisas Acabei de ficar em dúvida Já tinha escolhido um óculos Agora fiquei em dúvida e entrei em um óculos e uma bolsa Música Música Eu acho que é muito do Beluxo e da Paula do Gil Que é das festas que eles fazem E as pessoas vêm aqui comprar roupas para ir nas festas deles Tipo, isso é muito legal É uma coisa que estava levando a outra Pelo fato de ter o blog também A história na verdade começou com o blog Com Freak Style E aí depois veio a ideia de abrir o brechó E do brechó veio a ideia da festa E o legal aqui do brechó Que ele pegou bem essa leva Desses novos sites de street style Sabe? Que eles provocaram no mundo inteiro Então as pessoas sempre começaram a ver Tipo, ai, nossa Que ver a pessoa, que look incrível Mas nunca sabiam onde achar E o que a Paula e o Gil fizeram? Eles começaram a fazer o blog deles Que era o Freak Style E fotografaram as pessoas Que circulavam aqui nas mediações da galeria Da Rua Augusto e do lado de cá Música Para fechar o dia Um drinquezinho no terraço Itália Com a vista gloriosa de São Paulo Vendo São Paulo anoitecendo Acho que é o ponto mais alto Isso aqui a gente vai ter que confirmar ainda Mas acho que é o ponto mais alto da cidade O edifício mais alto da cidade Vamos beber aqui Para depois confirmar, né? Vamos lá Vamos lá, alô Música 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 Em resumo Rainha Elizabeth II esteve aqui E agora é a vez do Viajante ao panca E Gui, mano Bom, trouxe você aqui para você Se deliciar com uma vista mais incrível Que eu acho que existe nessa cidade Música Música A próxima dica do Gui, mano, é para quem curte viagens, motos e uma bela vaca atolada É o Bar do Almeida É o Bar do Almeida Na Bela Vista Música A casa do Gui, mano, é para quem curte viagens, motoclubes, motoclubes, motoclubes locais, de outras cidades, de outros estados E o pessoal que você vai conhecendo, né? Vai conhecendo as viagens, vai fazendo um congraçamento Eu queria um ponto especificamente para juntar essa galera E estar sempre com a fraternização Essas fotos que a gente vê aqui, que são fotos, pelo que eu vi, são tudo de amigos também Não só tuas São minhas, parceiras, meus, que viajam junto Viagens juntas ou viagens que eles fizeram também e colocaram as fotos para nós E que lugares que tu já passou assim de moto? Tu estava falando ali que era do Caribe para baixo Ah sim Todos os países Peru, Bolívia, Chile, Chile, Chile quatro vezes, inclusive Uma primeira viagem de moto assim Um raio de quatro quilômetros Um mês de férias Um mês de férias sem rumo Dá para você ir tranquilinho, fazer Santiago e os Lagos Andinos É? Caramba, cara Bom, agora a gente vai experimentar a sua famosa vaca tolada É, a casa oferece vaca tolada, mocochoca, que é o caldinho de mococho para mandioca Feijãozinho tradicional Bom, depois desse papo maravilhoso aqui com o Almeida O que eu posso dizer dessa história toda é... Opanca, eu quero uma moto O que importa é botar o pé na estrada O que importa é isso? O ventinho no rosto Isso aí O ventinho no rosto Valeu O ventinho no rosto O ventinho no rosto O ventinho no rosto O ventinho no rosto